Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te arrebenta e te fogueta Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te maceta, te maceta Ele te pega, te maceta, te maceta, te maceta, te maceta Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te maceta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, ele te pega, te maceta E te pega, e te pega, e te pega Tema Certa Tema Certa Tema Certa Tema Certa